Fala, meu querido traders monstros! Vamos para mais uma análise do mercado cripto, Bitcoin estável na zona dos 25 mil dólares, após um dia de queda de ontem. E o que aconteceu? Conseguimos surfar essa onda de baixa com um trade matique, um short, lucrando 50% para cima na queda. Estamos com novas posições em short, porém, contudo, entretanto, eu não estou de todo baixista nesse mercado. E eu recomendo que você seja conservador, porque temos sinais mistos. Entendo um pouco mais agora o que está acontecendo no mercado nesse momento. Aqui a gente tem o Bitcoin fazendo exatamente o reteste do que, pessoal? Do OCO rompido no movimento passado. A gente tem aqui, exatamente nesse nível, esse ano a gente teve praticamente o quê? Aqui, dois grandes movimentos. A gente teve um movimento de alta aqui, depois o mercado parado durante de janeiro até abril quase, até março, até final de março. Depois mais um movimento aqui. E agora o mercado ficou andando de lado durante 90 dias. Ou seja, ninguém aguenta mais esse mercado lateral, não é verdade? Então, eu também não. E agora, por que eu falo para você ser conservador nesse momento? Porque estamos fazendo justamente o reteste do nível do OCO invertido, no caso, né? Rompido. Então, agora irá atuar numa zona de suporte. Toda essa região aqui é uma região de suporte. Do semanal, ou seja, é bem relevante. Então, cuidado com a exposição de banco, cuidado com os shorts, porque o mercado pode voltar a se animar e você ser pego de calça curta. Para quem fala de 12 mil dólares, 10 mil dólares, 3 mil dólares, muita coisa é marketing e irresponsabilidade. Cuidado com quem você segue nesse mercado, porque muita gente faz uba-uba para fazer marketing e são irresponsáveis com a mensagem que eles transmitem. No geral, não estou baixista, estou conservador, porque o mercado está sem volume. A SEC tem processado as moedas, processado a Binance. Isso foi um banho de água fria no mercado cripto. Está meio água de salsicha, então cuidado também, né? Seja um pouco mais conservador até termos mais clareza. No diário, estamos entre as médias 200 aqui, a EMA 200 e a EMA 200. Então, também temos uma zona mista aqui, ainda assim, atua como defesa. No geral, vejo que perdemos a cunha no diário, mas temos diversos sinais aí, e por isso eu estou conservador. Eu falei de short, né? Aqui está a bandeira de baixa lista, mas, mais uma vez, ignora o nome, porque em algum momento foi. Mas são listas para short. A gente fechou aqui um trade MACTIC de 50% para cima, onde a gente entrou aonde? Entramos no rompimento, tá? Dessa LTA, do rompimento da LTA, com pivô de baixo. Shortamos exatamente aqui, e reparem toda a onda de alta que a gente surfou. Reparem também que o stop era onde? O stop era no início do movimento, tá? Nessa região aqui. Poderia ser aqui também, tá? Em 0.68. Ficava das médias no 1 hora, tá? Mas o meu stopzinho foi aqui, baseado na perda da LTA. Se eu voltasse para cima, ficaria um pouquinho estranho, eu estava bem conservador. Mas reparem que meu algo final foi justamente aqui. E olha a reação do mercado ao atingir esse nível. Impressionante. Isso é análise gráfica, pessoal. Por isso, simplesmente, sem lero-lero. Técnica, beleza? E também, esse alvo é nada mais, nada menos que o suporte anterior, tá? Que era uma base de preço formada. O preço evoluiu, fazendo aqui, dando um recuo para você shortar de novo, né? Dando um fôlego. Diferente, por exemplo, de Solana. Solana também foi processada. Lembrando que a SEC processou 10 criptomoedas. A Solana também foi processada, só que ela não teve força para dar o repique, tá? Quando a Solana não dá esse repique, eu fico sem margem para shortar esse ativo. Fico sem fôlego. Porque eu prefiro que ela suga um pouco para eu poder ter uma bandeira, né? E shortar, né? Com mais espaço. Nesse caso, por exemplo, ah, eu quero shortar Solana. Como que eu poderia fazer? Bom, se aqui viesse, né? Um engolfo de baixa para baixo desse suporte, seu stop, né? Se esse aqui, ó, fosse um engolfo de baixa, seu stop poderia estar aqui em cima. Tá? E uma 20 seria um stop ok, tá? Ou até mesmo na máxima desse engolfo. São dois possíveis stops para esse tipo de trade. Porém, não vou abrir posição aqui, não tenho posição nenhuma aqui. A Cardano, né? Ela despenha, que também está em 0,25. Ela teve aqui uma posição de short quando ela perde o nível de suporte. E agora ela já evoluiu um pouco, não sendo mais uma opção. Repare também como a EMA20 conduz o preço para uma nova queda. A Atom, que também fez o que eu gosto, né? O repeatzinho para alta. Repare como perde a LTA. E aí é possível shortar esse ativo com stop na máxima, né? Do movimento anterior. E alvo, né? Para a base de preço anterior, né? Que foi onde o preço segurou, que é o suporte. Realizando um parcial no caminho para proteger o trade. Mas ela também pode evoluir mais para a queda, né? A Atom poderia, por exemplo, cair até os 6 dólares aí, tranquilamente. Que vem do nosso estudo de preço macro, né? Repare que os 6 dólares aqui, ó, é nada mais, nada menos que essa base de preçozinho aqui anterior. Seria puramente plausível, possível, o preço revisitar essa zona. Tudo vai depender do Bitcoin. Porque se o Bitcoin estingar para alta, cara, todo o mercado vai evoluir positivamente. Aqui temos a R. A Rave, que compete com Filecoin, inclusive. Fez uma bandeira de baixa, já evoluiu. Repare que o setup é bem parecido, pessoal. A gente tem uma onda de queda, o mercado se recupera, sem volume, fazendo uma bandeira de baixa normalmente. E aí você tem a chance de shortar aquele ativo. Isso é o macete, tá? Para você pegar grandes movimentos. Anota isso daí, porque é bem importante. Inclusive, perdeu a bandeira, agora já evoluiu. Quem shortou, shortou, quem não shortou, já está aqui na base de preço do suporte anterior. E eu já tiraria aí da lista, né? Não sei. Enfim, não sei. E é isso, bebês. Acho que essas são as melhores posições do mercado. A gente tem ali do Finance, né? Dando um repique para o suporte anterior aqui. Caiu bastante junto com o mercado. A Joy também, Dex, extremamente forte, com fundamentos bem fortes. Corrigiu bastante com a queda do Bitcoin. Temos a Ripple, que estava no semanal autista. E olha a porrada que teve. Ela chegou a bater na semana 0.56, está 0.47, pura e simplesmente graças ao Bitcoin. Então, entenda sempre que o Bitcoin é o rei. E se o Bitcoin for subir ou for cair, o mercado vai andar junto. Não importa qual seja o gráfico da Bitcoin. Pessoal, existe também uma preocupação com relação ao Tether, sempre quando tem alguma queda do mercado começa a se criar boatos. Mas, no geral, a paridade do Tether está ok. O CTO, que é o responsável pela tecnologia do Tether, diz que estão prontos para os saques. Não vai haver nenhuma surpresa e a paridade será mantida de um para um com o dólar. Então, se mantém estável na área de massa. Estou aqui monitorando também. Bom, esses são aqui os principais ativos que eu vi para a short. Bora olhar como o mercado vai evoluir. Atenção no Bitcoin. aqui é ponto de defesa. Então, cuidado com a exposição dos shorts. Beleza? pessoal, agora é o seu dever de casa. Além de se inscrever no canal para você ter mais vídeos como esse, manda esse vídeo para um amigo que esteja operando perdido nesse mercado sem saber o que fazer e aqui ele vai ter o norte. Também aqui embaixo você vai ter o link para a Bybit para abrir sua conta com um desconto nos preços e nas taxas de execução de ordem. Você vai ter o link para o nosso Telegram gratuito, assim como o link para você garantir o Crypto Trader que é o nosso treinamento em análise gráfica. Eu vi que é onde eu posto minhas análises de trades diariamente. Beleza? Um grande abraço para vocês e tem mercado todo dia. Valeu!